CAPÍTULO 3 Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela o deixar, e se a juntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto, assim poluístes a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva seródia. Mas tu tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha? Ao menos desde agora não chamarás por mim, dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudeste! Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias. Visto o que fez a rebelde Israel, ela foi a todo o monte alto, e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fizer tudo isto, voltará para mim, mas não voltou, e viu isto a sua alevosa irmã, Judá. E vi que, por causa de tudo isto, e por ter cometido o adultério, a rebelde Israel, a despedi. E lhe dei a sua carta de divórcio, que a alevosa Judá, sua irmã, não temeu. Mas se foi, e também ela mesmo se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E, contudo, apesar de tudo isto, a sua alevosa irmã, Judá, não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a alevosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte, e diz-se, volta ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos dispusei, e vos tomarei a um de uma cidade, e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. E dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão, com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão, segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que deem herança a vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei, a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. Mas eu disse, tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. De veras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te ouveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas, dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho, e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. De veras no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, as tuas ovelhas e o seu gado, os teus filhos e as tuas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha, e cubra-nos a nossa confusão, porque pecámos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade, até o dia de hoje. E não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus.